Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos aprender a modelar toalhas de banho em 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Eu já separei aqui as imagens de referências que nós vamos utilizar nessa videoaula e se você quiser utilizar as mesmas imagens, você pode ir lá no nosso site e fazer o download ou você pode fazer uma pesquisa aí no Google Imagens que você vai encontrar essas e outras imagens semelhantes para que você possa acompanhar esse estudo. Os modelos que nós separamos para essa videoaula são vários, então eu separei aqui o modelo de toalha dobrado vou aumentar aqui um pouquinho para a gente poder ver melhor, né? Então temos esse formato de toalha dobrada, temos a toalha enrolada, temos a toalha pendurada, enfim, temos vários modelos aqui. Entre esses modelos, inclusive, eu deixei aqui um doguinho segurando esse rolinho de papel higiênico eu achei essa imagem aqui muito simpática, né? Então vou deixar aqui para vocês, tá? Para vocês guardarem aí nos seus PCs. Bom, brincadeiras à parte, né? Hoje nós vamos fazer somente a modelagem da toalha se vocês quiserem aí, nós podemos até separar num próximo vídeo para poder fazer a modelagem desse doguinho aqui, tá? Muito simpático mesmo. Mas vamos lá, né gente? Para a gente poder fazer a nossa primeira modelagem, que é essa toalha, nós vamos utilizar um recurso relativamente simples e que eu já mostrei em outras videoaulas, que são os modificadores FFD e o modificador BAND, que é o modificador distorção. Só que além deles, nós também vamos utilizar algumas ferramentas aqui, por exemplo, o próprio Graphite Modeling, tá? Mas vamos ver devagar, vamos entender aqui como vai funcionar esse processo. Bom, vou deixar aqui a imagem do lado, para a gente poder observar o tempo todo. Vamos aumentar o tamanho aqui da nossa perspectiva da viewport. Vamos lá na vista front, botão F, para visualizar aqui na vista front. E agora vamos criar um plane. Vou criar um plane aqui de lado a lado. Não precisa se preocupar com o tamanho nesse primeiro momento, até porque nós estamos apenas fazendo um modelo estático, né? E depois você pode escalonar, para que ele caiba na sua cena, tá? Então não vamos nos prender aqui a informações técnicas. Vou pressionar agora o botão F4, para visualizar o Wide Frame. Vamos trocar a cor aqui para um azul também, né? Para a gente poder ver as linhas. E agora eu vou começar tirando essas linhas da vertical. Vamos deixar aqui somente com uma divisão. Na horizontal eu vou adicionar mais linhas. Então vamos colocar aqui mais ou menos 36 linhas. Qualquer coisa eu posso aumentar esse valor. Próxima coisa que faremos aqui é a adição do modificador Bend. O modificador Bend é um modificador famoso aí, né? Para poder torcer os objetos. Vamos aumentar aqui o ângulo, trocar a direção. Vou colocar no X. Eu já sei que é o X no caso. E vamos deixar aqui a direção como menos 90 graus. Para torcer nessa direção aqui. Continuamos aqui a aumentar o ângulo. O objeto ele vai torcer e vai fazer aqui o overlapping, né? Uma malha dentro da outra. Vamos vir aqui abaixo agora no nosso plane. E vamos aplicar um modificador chamado FFD 2x2. Selecionamos os Control Points. Pode ser aqui da direita ou da esquerda no caso. Pego aqui a ferramenta Select and Move. E movemos na direção Z, para cima, tá bom? Então movemos aqui na direção Z. Agora ativamos o Bend novamente e vejam que vai formar aqui um espiral para a gente. Então, continuo aqui aumentando a espiral. Na nossa toalha nós temos um total de uma, duas, voltas e meia mais ou menos, ou três voltas. Então vou colocar aqui em 720 graus. Representando aqui três voltas. E agora vamos lá no nosso plane e vamos aumentar a largura dele. Então aumentamos a largura. Veja que ele vai aumentar aqui o tamanho da nossa espiral também. Vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui, tá bom? A altura eu posso reduzir um pouquinho também. No FFD vamos aumentar a altura para distanciar aqui a malha uma da outra, né? Para dar esse efeito de distância. Ok. Agora vamos aplicar o modificador Edit Poly acima de tudo aqui. Vamos colocar somente o modificador Edit Poly. Botão F de vista Front. Vamos vir aqui nos nossos Vertex e vamos ajustar a distância. Vamos deixá-los aqui um pouco mais distribuídos. Porque eles estão muito concentrados aqui nesse final. Então vou deixar aqui mais distribuídos. Aqui está ótimo, né? Essa distribuição aqui só para facilitar um pouco a nossa modelagem mesmo. Aqui está bom. Agora vamos fazer uma extrusão aqui do lado, pressionando o botão Shift. Veja que nós estamos fazendo essa saída aqui da toalha. Inclusive aqui eu vou selecionar aqui através do Grown. Vamos puxar isso aqui um pouquinho para cima. Só para deixar bem próximo mesmo. Aqui eu vou fazer um Connect com o botão Connect logo aqui abaixo. Selecionamos as duas L e subimos isso aqui um pouquinho. Vai dar um efeito de mais suave, mais fofinho. Não sei se seria essa a palavra, mas está bom. Bem, fizemos aqui esse espiral. Agora eu posso selecionar a borda do nosso modelo. Pressionar o botão Shift e puxar aqui na direção Y. E vejam aí que vai formar esse objeto. Se eu aplicar o modificador Turbo Smooth nesse momento, veja o que vai acontecer. Nós vamos ter essa extrema suavização aqui da borda. Mas eu não quero que fique tão suave. Então eu volto aqui, através até mesmo da minha borda. E vamos puxar aqui de novo na direção Y, para deixar isso aqui bem arredondado. Então aqui já ficou bem mais arredondado. Puxo mais uma vez, pressionando o botão Shift, para formar essa extrusão. Vamos ver aqui com o Turbo Smooth como está ficando. Já ficou melhor aqui no nosso resultado. Agora eu vou aplicar mais um Edit Poly acima desse Turbo Smooth. Então apliquei aqui o Edit Poly. E vamos fazer primeiro essas torções. Não é totalmente retinha. Nós temos algumas torções. E também temos essas pequenas dobras acontecendo aqui em volta da toalha. Então vamos lá na vista Front mais uma vez. Com o nosso Edit Poly aqui habilitado. Vamos lá no nosso painel Free Form. Paint Deform. E vamos pegar a ferramenta Shift. Aqui na vista Front eu vou atualizar isso aqui. Vamos deixar aqui um pouquinho mais orgânico. Então pego aqui os nossos modelos e vamos juntando aqui algumas partes. Vamos trabalhar isso aqui para que fique mais orgânico. Não fique tão lisinho, tão perfeitinho. Essa parte de baixo aqui também eu vou achatar ela um pouquinho. Como se fosse o peso do próprio tecido caindo aqui sobre ele. Vamos aumentar aqui também. Deixar um pouquinho mais reto. Ok. Se vocês quiserem aproximar mais esse tecido. Vocês também podem selecionar aqui o elemento. E habilitar a opção Normal Constrain. Aqui dentro de Edit Geometry, Normal Constrain. Vocês podem movimentar para qualquer lado. E fechar um pouco mais esse efeito. Aqui no caso já ficou melhor. Vejam aí que já está mais interessante. Aqui eu vou só aumentar um pouquinho para não ficar tão exagerado. Vou distanciar somente um pouquinho. Aqui está bom. Agora nessas dobras aqui, quando nós temos esse fechamento em V. Quando nós temos uma dobra mais intensa. Nós vamos selecionar essas linhas. Eu vou pegar aqui todas as partes que nós temos esse fechamento. Essa curva mais forte. Vamos selecionar essas linhas mais de fora aqui. Aqui. Vou continuar selecionando as linhas. Daqui a pouquinho vocês vão entender porquê. Então seleciono essa linha. Essa outra linha aqui também. Enfim. Selecionei aqui várias linhas. Com as linhas selecionadas. Vamos vir aqui no nosso painel Modeling. Na aba Modeling. Modify Selection. E Ground Loop. Ground Loop vai selecionar aqui uma linha do lado e do outro. Agora vamos aplicar um Extrude. Vamos procurar aqui dentro do nosso Edit Edges. Extrude. Fazemos aqui a abertura desse Extrude. E a extrusão pode ser para dentro aqui do modelo. Mais ou menos aqui para vocês entenderem. Jogar aqui um pouquinho para dentro. E vamos abrir bem o modelo. Não precisa se preocupar nesse momento com os triângulos e com as N-Gons. Porque nós vamos aplicar um Turb Smooth. Só que antes desse Turb Smooth. Eu já vou selecionar todos esses pontos aqui. E vamos aplicar um Relax. O Relax é só para fazer uma distribuição mais uniforme. Então veja aí que o Relax já deu uma distribuição melhor. Agora aplicamos mais um Turb Smooth Modificador. Vamos ver como que está ficando. E aqui já tem uma aparência já daquela toalha. É claro que eu posso voltar aqui nessa toalha. Na parte da topologia dela. E fazer algumas alterações. Inclusive, vou pegar aqui essa linha. Vamos ativar o Soft Selection. Seleção Suave. Vejo que a Seleção Suave eu trabalho com todos esses lados aqui. Eu tento desativar também o Normal, o Constraint. Vamos deixar como None. Agora sim. Então eu consigo trabalhar aqui com a Seleção Suave. Para deixar a topologia mais distribuída. Aqui no nosso Soft Selection. Eu vou habilitar o Add Distance. Para trabalhar somente de um lado da topologia. Vamos colocar aqui em 100%. E aqui eu vou trabalhar somente com um dos lados. Então isso aqui facilita também. A nossa vida na hora de fazer algumas modelagens. Vejam aí que já consigo modelar com mais precisão. O que eu vou fazer aqui é simplesmente selecionar algumas partes e fazer um efeito aqui de estufamento. Como se esse tecido estivesse sendo projetado para fora aqui conforme enrolado. Então eu vou selecionar essa linha aqui. Vou puxar para fora. Isso aqui mais uma vez dá uma característica mais orgânica no modelo. Não fica aquela coisa tão reta, tão perfeita. Então vamos puxar isso aqui mais para fora também. Puxamos somente algumas linhas. Vocês também podem puxar nessas curvas aqui a exemplo. Vocês podem puxar para dentro. É para fechar mais aqui essa curva. Nós criamos esse chanfro. Eu vou selecionar essa aqui. Puxar para dentro. Acredito que aqui já esteja bom esse primeiro modelo. Então vou desabilitar o Soft Selection. Aplico o Turbo Smooth mais uma vez. O próximo modelo que nós vamos fazer, que são essas dobras aqui, é da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. Então nós vamos simplesmente criar aqui um plane na vista front. Posso criar um plane aqui basicamente com as mesmas propriedades. Só que aqui a diferença é que nós vamos copiar o objeto. Então eu vou colocar aqui menos divisões. Vamos colocar aqui 18 segmentos. Vou copiar esse objeto aqui para cima duas vezes. Vamos fazer aqui uma cópia simples. Aqui como vocês podem notar, o objeto tem essa espessura igual em cima e embaixo. E tem essa pequena dobra aqui. Então nós vamos tentar fazer aqui algo bem semelhante a isso. Vamos vir aqui no nosso modelo mais uma vez. Vou deixar todos na cor azul para a gente poder ver as linhas. Vou converter um deles em editable poly. Vamos atachar esses modelos. Vou pegar aqui o botão e teste e atachamos. Agora vou deletar aqui algumas faces. Vamos começar por essas faces aqui. Vou selecionar aqui primeiro os pontinhos de vertex. Puxamos para fora. Aqui fazemos uma ponte. Nós chamamos de bridge. Fazemos um novo connect aqui nessas linhas também. Puxando aqui um pouquinho mais para fora. Para deixar bem arredondado. Aqui está tudo certinho. Vou fazer aqui um shift loop também. Nessas linhas. Para distribuir elas melhor. Eu vou pegar esses pontinhos aqui. Eu posso deixar até antes. Vamos pegar o shift loop agora. E pressionando o botão shift. Eu vou clicar aqui nessa linha. Então shift vai fazer esse arredondamento aqui no final. E aqui nós vamos seguir mais uma vez essa referência. Vou deixar aqui bem grande para a gente poder ver. Esse detalhe aqui. Aqui como nós podemos perceber a volta também é um espiral. Porém achatado. Então vou fazer aqui. Vamos deletar esses pontos. Vamos juntar essas duas partes aqui de cima. Da mesma maneira. Não tem segredo. Fazemos aqui então uma ponte. Fazemos um novo connect. Aqui vamos aumentar o escalonamento. Com a ferramenta shift. Vamos fazer aqui a conexão. Dessas edges. Seleciono tudo aqui. Puxo um pouquinho. Aqui o mesmo procedimento. Vamos deixar aqui mais próximas. Ok. Agora selecionamos a borda. E vejam que o exemplo é o mesmo. Nós fizemos exatamente isso no outro modelo. Fazemos aqui uma pequena borda. Agora puxamos um pouco mais. Selecionamos o elemento. E com o normal constraint. Posso aproximar mais aqui os polígonos. Porque eu vou aplicar um turbo smooth. E isso aqui vai suavizar. Então já vou aplicar aqui o turbo smooth logo acima. Veja que já vai fazer aquele mesmo formato da toalha. E agora. Lá na vista front. Para a gente poder perceber. Notem que essa toalha é levemente torta na parte de cima. Então para a gente poder fazer isso com facilidade. Vamos aplicar o modificador FFD 3x3. Selecionamos os control points de cima. E puxamos para baixo aqui. Então vou puxar esses pontos aqui também. Mais ou menos isso aqui. Já vai dar o efeito de toalha para a gente. Mais um modificador edit poly. Logo aqui acima. Eu tenho aqui alguns atalhos personalizados. Que eu criei. Então eu aciono aqui com mais rapidez. Lá no nosso site tem vídeo aula ensinando como fazer atalhos. Se você não sabe. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então aqui continuando. Vamos fazer mais um ground loop. Fazemos um novo extrude. Então faço aqui uma nova extrusão. Abrimos a base dessa extrusão. E fazemos uma extrusão interna. Ou seja, para dentro. Depois aplicamos o relax. Que nós vimos também no outro modelo. Já fica mais fácil. E fazemos uma extrusão interna.